Fala turma, tudo certinho? Sentido Sul, como prometido, nossa viagem, nosso ponto de partida é o Nordeste para o Sul. Mas aí você que está querendo vir para o Nordeste, já pode ter uma noção aí como está a rodovia, né? Atualizando todos vocês aqui. A gente ia pela 1, 2, 2, né? Então a gente acabou desistindo devido às fortes chuvas, né? Chovendo muito. Então eu estava até conversando isso com Moraes na BR. Um forte abraço aí à Moraes na BR. E quando chove, não fica tão legal assim. Ainda mais se está fazendo agora a requalificação, né? Ou melhor, o tapa-buraco. Está fazendo ali a operação tapa-buraco. E com a operação tapa-buraco aí tem aquele pareciga, né? E aí para, segue, para, segue. Atrasa muito a viagem. Apesar que a gente não tem pressa, né? Então a gente optou, decidiu ir pela 116 mesmo. Aí a gente está sentindo, indo aqui, sentido Itiruçu. Aí passa por Lajedo, Jaguacuara. E pronto. E aí a gente pega a Serra do Mutum. Serra tenebrosa, né? Mas com Deus no comando, no controle de tudo, né? Deu um mau ar. O pedestre aí todo apagado, rapaz. Esse é um horário que eu não gosto muito, sabe? Porque você liga o farol e não enxerga. Direito, né? Claro, antes de não enxergar, não dirige. Apaga o farol, é pior. Olha aí, ó. Então, esse é o horário de fimzinho da tarde, né? Entrando para a noite. A gente ainda está... Como eu expliquei para vocês no último vídeo, né? A gente traçou duas rotas. Sempre que a gente traça duas, três. Dessa vez, a gente já descartou uma rota, certo? Porque alguns trechos, dá um, dois, dois, vai chover hoje. Então, a gente preferiu seguir aqui. Já descartamos uma, né? A gente traça... Antes que muitos pensam assim, Ah, mas você traça três rotas E aí não tem um controle da viagem. Não, a gente traça mesmo para ir em uma das três. E aí a gente vai analisando, olhando alguns pontos. Entrando em contato aí com os amigos da BR. Mas agora a gente descartou uma, né? Agora a gente só tem duas, que é... A BR-116 direto ou entrar por Salinas. Mas eu gosto muito da 251. Gosto bastante. Tem seus pontos negativos. Isso aqui é uma pista, galera, ó. Um pouco perigosa. E aí a gente vai seguindo, convidando vocês aí para estar conosco na carona. São exatamente 5h38. Aqui já, aqui já, aqui ainda, já não, né? Ainda é... Tiro sul. Tempo tá frio, viu? 14 graus. Para quem pensa que a Bahia, o Nordeste, é só o calor. Negativo. E aí, embaça rápido aí os pedros. Ó, a rajada de vento, ó. Deram para vocês verem aí. Vento frio, ó. Aí a visibilidade fica baixíssima. Vamos lá? Vamos lá? Olha aí Que pista bonita Aqui tá bacana E a gente tá por aqui Estamos andando aí Logo mais a gente vai atualizando Vocês aí na frente Beleza turma? Fica aí na doce paz do eterno Estamos aqui com o mesmo Para seguir aqui Nossa viagem Um forte abraço Que Deus abençoe E até mais